MÚSICA MÚSICA Vamos Cabo a Bicuba, que é de mundo Conselho de tudo, amigas Muito menos, os amigos Se já vos sabe, mas que eu crevo já no junto Bicuba, já não está grande Que está decidido, é Bicuba Nosso problema, é nosso que se resolve Yeah, inina Que está decidido, é Bicuba 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 Sane, yeah Falsi Cabo a Bicubo que é de mundo Conseil de tudo amigas Muito menos Os amigos Se já vos sabe mesmo que crevo já no junto Bicubo Já no sai grande Que te decidir E Bicubo Nosso problema é nosso que te resolve Yeeey Menina Isaree, si Quid isere, emigubo Isaree, emigubo Isaree, si Quid isere, emigubo Isaree, emigubo No body Amigo está louco, descontrolado Está confuso, me entendi dúvida Amigo está louco, descontrolado Está confuso, me entendi dúvida Amigo está louco, descontrolado Está confuso, me entendi dúvida Amigo está louco, descontrolado Está confuso, me entendi dúvida Amigo está louco, descontrolado Amigo está louco, descontrolado Amigo está louco, descontrolado Bem-o aí, bem-o aí